Salve, salve rapaziada, sou o Cleiton, amigo da Júlia, sou o Terasna Peace, se quiser mandar um DM pra mim, meu Insta é ArrobaClayson.02 Chama lá! Júlia Jups! Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups E no vídeo de hoje eu estou aqui pra responder umas perguntas que vocês me fizeram bem diferentes lá no meu Instagram Pedi pra vocês serem criativos e vocês foram, já dei uma espiada aqui Se você não me segue no Insta, eu vou deixar aqui o arroba na tela, tá bom? Me segue lá que assim você tem a oportunidade de participar de vídeos aqui Enquanto isso, já deixa o like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no meu canal se você não for inscrito e se você já for chamar mais gente pra se inscrever Primeira pergunta é do Ale E ele me perguntou se eu pudesse ser um animal, qual eu seria? Bom, eu seria dois animais, né? Uma anta, que é o que eu já sou, aquela desobrigadeirinha Mas eu seria um tigre, eu acho, porque eu acho um animal muito bonito Ou uma pantera Ou também eu seria o quê? Um passarinho, um beijaflo, sei lá Pra poder voar, qualquer animal que voe, entendeu? Pra sair voando por aí Então eu seria esse tipo de animais, tá bom? O que mais te irrita? Eu não gosto de mentira Eu também não gosto que fiquem tipo me cutucando, sabe? Não gosto disso, gente Me irrita num tanto Me cutucar Só assim, ó Brincadeirinha, eu sou fofa A Ana Júlia perguntou pra mim Qual é a primeira coisa que eu quero fazer quando eu fizer 18 anos? Um beijo, Ana Júlia Então, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu tiver 18 anos Ai, tem tantas coisas que dá pra fazer quando eu tiver 18 anos, né? Mas eu acho que o que eu quero fazer é tatuagem Porque é uma coisa que eu tenho bastante vontade, assim Minha mãe vai odiar essa ideia, mas eu vou fazer Vou fazer escrito Pique bandida, ó Só quem sabe o meme comenta Eu quero fazer tatuagem ou eu também quero ir pra balada Mentira, eu nem tenho tanta essa vontade Eu não sou festeira Não sou baladeira Eu não tenho vontade de fazer, tipo, um monte de tatuagem, assim Grande, sabe? Pra cobrir tudo Mas eu quero fazer várias pequenininhas, assim E tem algum significado, né? Obviamente Não vou tatuar, tipo, qualquer coisa Tem que ter uma história Eu acho que o legal da tatuagem é ter todo um conceito Um contexto por trás, entendeu? Bom, eu acho que eu já mencionei aqui no canal Pra vocês que eu ia fazer festa de 15 anos, né? E foi justamente o que a Ana Júlia Também, mais uma pergunta dela Perguntou Ela colocou Festa de 15 ou viajar? Eu iria fazer a festa de 15 esse ano Primeiro que não vai dar Porque é por causa do corona, né, gente? E segundo Que eu decidi de última hora que eu não queria mais E aí eu decidi viajar Então eu só vou viajar no ano que vem Porque O meu aniversário é em outubro E daqui a pouco já tá aí Eu acho que não vai ser um tempo tão bom também Pra eu poder viajar Senão eu acho que vai tá tudo certo já Eu espero, né, gente? Mas sei lá Do jeito que as coisas andam Então ficou pro ano que vem Eu vou ano que vem mesmo Então nos 15 anos eu vou Jantar com a minha família E aí Ano que vem eu faço a viagem de 15 anos Qual a cor da sua escova de dente? Eu achei essa pergunta extremamente criativa É da Carol E aí eu corto a minha escova de dente A preta e laranja A Reymila perguntou pra mim Se eu prefiro passar um mês Em uma ilha sem internet Ou uma semana trancada em casa Com a internet Bom, a gente já tá em quarentena O quê? Faz três meses Então pela segunda experiência Eu já passei E eu já vi que é tipo Não tô gostando de ficar em quarentena Mas eu acho que eu prefiro Passar um mês em uma ilha Sem internet Porque tem ilha É uma ilha Tipo, tem mar Entendeu? Ia ser legal Ia ser tipo uma aventura Eu ia ter que me virar igual Alvin e os esquilos Que eles vão parar numa ilha Não sei qual filme que é Eu acho que é Alvin e os esquilos Na estrada Sei lá Alguma coisa assim E aí eles vão parar numa ilha Daí eles tem que procurar comida Eu acho uma aventura Assim Eu provavelmente ia morrer no segundo dia Porque eu não ia ter capacidade De achar uns negócios lá Eu provavelmente ia pegar uma fruta Que sei lá Era veneno Enfim Mas eu acho que eu prefiro Passar um mês Numa ilha A Nicole perguntou pra mim Se eu tivesse chance De trocar de lugar Com qualquer pessoa Por um dia Com quem trocaria Um beijo Nicole Eu trocaria De vida com a pessoa Que fosse namorar o Harry Styles Porque gente Meu sonho Que ele é Homem Meu Deus Mas como Eu acho que Eu não sei quem vai ser Eu vou optar por outra pessoa Eu acho que eu Seria Ariana Grande Porque eu acho ela Uma artista muito incrível E gente Meu Deus né Ela é tipo A Ariana Grande Todos conhecem ela Ia ser muito legal Pensa Então eu acho que eu trocaria de vida Com a Ariana Grande O Gabi perguntou pra mim Qual foi a pior série Ou filme Que eu já assisti Pior que tipo Não tem um filme assim Que eu ache ruim Porque tipo Se eu acho um filme ruim Eu já tirei do começo Então tipo Eu não chego nem A assistir direito Entendeu Cara Eu acho que eu não sei Tipo Tem a série Chamada Pretty Little Liars Pretty Little Liars Não é uma série Que eu assisti Eu confesso Então eu não vou poder Opinar muito pra vocês Mas eu assisti Tipo uns 3 episódios Assim Seguidos E eu não curti muito Então não é a pior coisa Que eu já vi Mas é porque eu não Faz muito estilo de série Que eu curto ver Quem sabe Mais pra frente Vai ficando mais interessante Mas os 3 episódios Que eu achei Que eu assisti Eu não achei muito interessante Não Então eu desisti A Gili Me perguntou Se eu tivesse 3 pedidos Pra fazer Pro gênio Quais seriam Ser amiga próxima Do Harry Styles Tipo Super best friend Saúde Pra mim Pra minha família Porque eu sou o que Fazer amor Né gente Eu sou o que Fofa E no terceiro pedido Eu pediria mais 3 desejos No terceiro desejo Eu pediria mais 3 desejos Porque aqui a gente é expert Né É tudo questão de raciocínio 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 Então assim Eu pediria mais 3 desejos Daí tipo Nos outros 3 desejos Que eu tivesse Os últimos Sempre seriam mais 3 desejos Entendeu É tipo uma estratégia Gente Eu ia ter desejos infinitos A Nanda Carvalho Perguntou Tá gostando do loiro? Eu achei que era Alguma pessoa loira Que ela tava perguntando Se eu tava gostando E ia falar Mas sim gente Eu tô amando O meu cabelo loiro Eu acho que ficou super bonito Eu acho que combinou bastante Tô amando Mas isso aqui é peruca Vou mostrar pra vocês O meu cabelo original Sim gente Esse é o meu loiro original Eu não tô usando muito ele Eu tô usando mais Essa negócio aqui Que é a peruca Né Por cima Porque Ele tá um pouquinho embaraçado Faz um tempinho Que eu não pentei Entendeu? E daí tipo Eu tô preferindo Esconder ele um pouquinho mais Mas assim Fora isso Eu acho que um pente Já resolve Sabe? Eu sou uma preguicinha mesmo Esse corte aqui Eu não entendi muito bem Gente Porque a quarentena Tá afetando um pouco E daí eu resolvi cortar Sozinho o cabelo em casa Só que eu não tenho capacidade Então ele ficou assim E um corte De capacete em cima Não entendi Mas Eu acho que uma hidratação E um pente Resolve Entendeu? Não dá pra dar uma tratada Beijo Gente, prazer Meu nome é Cleide Tô aqui escolhendo Umas perguntas Que fizeram pra mim Fizeram pra Julia Mas eu vou responder No lugar dela A Princess Tete Perguntou Caso você troque O loiro Qual cor você pretende pintar? Então Eu tava pensando em pintar ele De ruivo Mas aí Dá muito trabalho Eu acho Cuidado ruivo Porque tem que ficar retocando A raiz sempre, né? É Então eu desisti Mas Quem sabe um dia, né? Talvez eu decida Por enquanto eu vou ficar com o loiro Gente, que faz nem um mês Se eu pintei de loiro Vocês já estão me dando ideia Pra pintar de outra cor Nunca vi Boa pergunta aqui Da Vitória Diniz Ela perguntou Algo que você queria fazer Neste exato momento Viajar Tá, eu acho que é muito, né? Mas tipo Vamos supor Algo perto da minha cidade Ai, eu queria sair, meu Tipo Assistir um filme no shopping Pode sair A Karine Correia Perguntou Falasse ao vivo Eu fiz uma live hoje Se você não viu Me segue no Instagram Você não perder as minhas lives Ela perguntou Você falou ao vivo Que o Jubis Não é teu sobrenome real Nos conte de onde surgiu o Jubis Meu nome completo é Júlia Pereira Poucas pessoas sabem disso Porque eu só falei Nossa, vou tirar esse Óculos que não tá me favorecendo Vou colocar um que me favoreça mais Eu falei uma vez só no meu canal Sobre isso Foi tipo um vídeo super antigo Que era de 50 fatos sobre mim Daí eu contei essa história Mas o Jubis surgiu Porque meu irmão Deu essa opção de nome A gente tava escolhendo um nome legal pro canal E aí eu falei A gente falou várias opções Se vocês quiserem Até a gente pode lembrar um dia E fazer um vídeo Contando um pouco mais sobre isso Mas a gente deu várias opções de nome assim E da nada eles jogam Jubis assim Eu falei Nossa, eu curti Esse achei bem divertido Uma coisa meio chucha para baixinhos E aí a gente gostou E colocou Mas meu sobrenome real é Pereira Eu não tenho Jubis no meu nome Tá bom? Foi uma coisa da minha cabeça e do meu irmão A Manuela Félix perguntou Você prefere o Harry na carreira solo? O Harry Styles Pra quem não sabe Ele é meu cantor favorito Então o pessoal já joga um Harry Entendeu? Porque é íntimo O pessoal já sabe Você prefere o Harry na carreira solo? Ou junto com os meninos do One Direction? Sinceramente Eu acho que assim O Harry na época do One Direction Ele fazia música e tal E eu acho que até ele curtia assim Fazer aquele tipo de música Mas eu sinto que Foi chegando assim O momento que eles Todos eles na verdade né Eles foram crescendo e tal E não era mais o estilo de música Que eles curtiam fazer Alguns deles né E o Harry é um exemplo disso Ele até falou Que tipo hoje em dia Ele compõe mais o que ele gosta de ouvir O que ele gosta de fazer assim Tipo é o estilo de música Que ele curte Antes eu acho que era Era a cara deles assim No começo Era a cara do One Direction Esse tipo de música Mas foi chegando no final Eu acho que já não era tanto Sabe? Que eles já eram praticamente adultos e tal E mudou bastante Então se vocês compararem O Harry Styles Com as músicas do One Direction Com o estilo do Harry Hoje em dia é bem diferente E sinceramente eu prefiro As músicas que o Harry faz agora Porque eu sinto muita verdade Nas letras assim Não que nas do One Direction Não tivessem Eu acho que tem bastante também Mas eu sinto que tipo Quando eu ouço alguma música Do Harry Styles Eu sinto que tipo Ele tá contando uma história Sabe? Que já aconteceu com ele Porque soa muito verdadeiro assim E acredito que sejam histórias Que ele já viveu também Mas enfim Eu me identifico mais com as músicas Que ele faz em carreira solo Do que com as do Andy Porém eu amo A Direction de paixão A Giovana Teixeira Perguntou se eu vou investir Em música como profissão Sim eu pretendo Eu quero trabalhar com arte No geral assim Tipo Atuando e cantando Mas eu pretendo Seguir com o ramo da música Sim É o que eu mais gosto de fazer Eu gosto muito de atuar também Mas acredito que eu seja No momento Eu seja melhor cantando Não tô muito assim Avançada nesse lance De atuação Porém Eu amo Enfim Eu pretendo seguir Como cantora e atriz A Maria Carneiro Perguntou um famoso Que eu me identifico De personalidade Eu poderia falar O Harry Styles Só falo dele Se não aguento mais Mas é porque O Harry Eu acho que tipo Eu me identifico Com as músicas Com a forma que ele se expressa Mas ele não é Ele não é uma pessoa Que tipo É muito Aparente na internet Não é uma pessoa Que tá sempre É tipo Tipo ativo Na conta do Instagram Ou na internet mesmo Assim Não vejo muita coisa dele Assim Diariamente Então eu vou falar Alguém Eu acho que Alguma pessoa brasileira Assim Que tá sempre postando A Duarda É uma pessoa Que eu me identifico Assim bastante Que eu gosto Bastante de acompanhar Acho a personalidade dela Incrível E Acho ela super engraçada E é uma coisa que me inspira Também E que tem um pouco a ver Comigo Assim Eu acho que o tipo de Humor dela E o jeito que ela Que ela é Assim A personalidade dela Combina bastante Com a minha também Então é isso Eduardinha Chama nós Pra uma collab Zinha Bye A Wear United Perguntou Já pensou em cortar O cabelo mais curto Mano Um beijo Beijo Ana Eu já pensei em cortar Ele aqui Na altura do queixo Porém Gente Eu me acho Tipo Eu acho que minha cabeça É um pouco grande Vai ser de uma pira Minha Aham Mas eu acho um pouco E aí se eu cortasse Meu cabelo aqui Eu não Não ia combinar comigo Eu acho Muita gente já falou que ia Mas eu não acho Que ia combinar tanto não Então eu já pensei sim Mas eu nunca tive a coragem De cortar mais curto que isso O máximo que eu cheguei Foi aqui mesmo Não Nem aqui eu cheguei Eu cheguei tipo aqui assim Enfim É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui pra mim Tá bom Se inscrevam no meu canal Por favor Porque eu sei que tem Muita gente que viu meus vídeos No Recomendados E não me segue Não é inscrito no canal Então se inscrevam Por favor Tá bom Se você já foi inscrito Chama a gente pra se inscrever Compartilha o vídeo Com seus amigos aí Manda pra eles Tá bom Que estão nessa quarentena Não tem muita ideia do que fazer Manda esse vídeo Pra eles assistirem Me sigam nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Principalmente no Instagram Que é onde eu mais interajo com vocês Eu acho que é isso É isso galera Vídeo finalizadinho aí pra vocês Minha amiga Julia finalizou Não se esqueça Não se esqueçam de entrar lá Na minha DM Tá bom Clayson.02 No Instagram Eu sou Praieiro Gosto de praia E é isso Se chama lá Gosto de praia Gosto de praia Gosto de praia